Música Escute ainda manozinho, olha só Depois de tanto andar pela cidade, que tá bonita aqui só O que que a gente encontra aqui? Uma disputa entre garantido e caprichoso Do meu lado aqui, eu tô comentando o mesmo que já me esqueci Denilson Denilson, grande jogador de futebol E desse outro lado aqui eu tenho o Lula Eu sou o presidente da república, sou o Lula Grande Lula E vote-me se você tem direito, vote-me Mas me conte ainda Vocês estão disputando aqui pra ver quem come mais bodó que o outro? Já comeu quanto? Esse aqui é o primeiro É? Tu aguenta quanto? Não, pra comer o bodó é só um É? E tu já comeu quanto? Não, também só come um Mas ele mora no campo, ele é muito abenço Vamos ensinar pras pessoas que estão em casa qual a melhor maneira de comer bodó É assim ó Abre o bodó no meio Aí mete a fuga Tu mete, de com borra Segura o bicho Segura o ten Aí lasca na farinha daquela caroçuda A pimenta A pimenta E farinha É verdade que o bodó É a fuga de rico Não é muito bom porque você sabe o que que é Esse é um dos peixes do Amazonas Que a maioria procura Quando você fica aí com morrendo de inveja Eu vou ficar aqui com medo do meu bodó Falou? Eu vou ficar aqui com morrendo de inveja Eu vou ficar aqui com morrendo de inveja